Música Eu estou na Feimaf 2015, no estande da NTN-SNR, uma empresa que além de outras coisas é especialista em rolamentos. Eu estou com o Tiago, que é responsável pelo marketing. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Manu? Tudo jóia, meu querido. Fala pra mim agora um pouco sobre o posicionamento da empresa no mercado brasileiro. Bom, a NTN-SNR hoje, nós somos os líderes mundiais em rolamentos. Nós temos uma fábrica em Curitiba. Esse ano nós fazemos 15 anos de presença aqui no Brasil. Temos uma fábrica também de juntas almoço e néticas em São Paulo e um escritório comercial aqui em São Paulo. No mundo nós temos mais de 100 anos de experiência em NTN-SNR, do que prova a nossa qualidade e o nosso pioneirismo no mercado e a tradição. Tiago, fala um pouco mais agora sobre o que você trouxe de lançamento pra Feimaf 2015. Pra Feimaf 2015, a NTN-SNR está lançando a linha de rolamentos de alta precisão, o Teige. A NTN é pioneira na fabricação de rolamentos de alta precisão. Então, como a NTN-SNR é uma empresa nipo-francesa, juntou a excelência dos produtos japoneses com a eficiência dos serviços europeus. Tiago, agora fala pra gente um pouco sobre os negócios que a feira está gerando pra vocês. Bom, essa já não é a primeira vez que nós expomos aqui na Feimaf, né? Os negócios estão muito bons. Fizemos muitos contatos com grandes empresas do setor, né? Os setores, principalmente pra parte de alta precisão. São grandes empresas, muitos contatos. E estamos satisfeitos que o nosso futuro agora vai ser de crescimento, com muitos contatos e negócios. Bom, eu fico super feliz de ouvir isso de vocês. Agora, vamos fazer um convite, Tiago, pra quem tá do outro lado entrar no seu site e descobrir um pouco mais sobre a empresa? É isso aí. Fica aqui o convite, então, pra todos vocês entrarem no www.ntn-snr.com. Lá você vai encontrar toda a nossa linha de produtos, você vai poder tirar suas dúvidas, você pode fazer uma solicitação que nós vamos responder pra você também. Você vai ter acesso às nossas redes sociais e vai poder saber tudo sobre a empresa e tirar suas dúvidas. E eu te convido a ficar conectado, porque TV Business tem muito mais pra você. E eu te convido a ficar conectado, porque TV Business tem muito mais pra você.